E ele havia chegado daquela festa. Havia retirado a máscara e guardado em sua gaveta, aquela máscara que se metamorfoseava a cada ocasião, para cada pessoa, cada amigo, cada relação. E aí Em casa com a família. No trabalho. Nos bares. Com os amigos. Em cada nova situação. Que fosse conveniente usar uma nova feição em cada situação diferente. E aí 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 E ele via a desfiguração em seu rosto, a cada dia da semana, agora ele se vê como na verdade ele sempre foi, e no que se tornou, e no que se tornará, tudo finalmente se revelou, perdição após o baile é o que virá. E no que se tornou. 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 O baile da vida. Aguardo o caminho para a sua loucura. Mas não aquela loucura que liberta das insanidades do baile da vida, mas a fragmentação de todas as faces que se desnudam e que fim dará. E no que se tornou. E no que se tornou. E no que se tornou. E no que se tornou.